Olá, 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 olá. Para você no canal, estamos aqui no canal nosso amigo Rafael Meira de Oliveira, né? Rafael Meira de Oliveira. Eu me chamo Michael Drix, estamos aqui mais uma vez, mais uma vez, ao lado dessa fera, o grande amigo Rafael Meira de Oliveira. Boa noite, Rafael. Boa noite, Michael Drix. Boa noite a todos os skates. Boa noite a todos vocês que estão assistindo essa live aqui no dia. E muito demais para o Michael Drix. E também eu queria agradecer a todos os skates do canal de Rafael. Estamos aqui em Chique Chique da Bahia. Felizmente, infelizmente, a gente, eu trago um aviso aqui, um grande aviso, Rafael. Uma boa, né, Rafael? É, felizmente, infelizmente, né, Rafael? Tem aquilo, o lado negativo, o lado negativo. Felizmente, né, Michael? Eu falo felizmente. Então, muitas vezes, claro, pessoal, muitas vezes... Passariam saindo o carro, né? É, com certeza, muitas vezes, a gente é jovem, a gente vamos enfrentar a nossa vida para garantir nosso bem-avão, nosso muito sucesso. E o meio de vivência, né, muitas vezes, a gente é jovem, a gente quer a oportunidade da vida, de crescer. E eu estou lembrando a vocês aí que em 2004 eu saí daqui para a barreira, né? Para tentar a minha vida melhor, tentar outras coisas, né? Do objetivo, né? Do objetivo de conseguir, né? E hoje eu estou aqui com vocês aqui de volta em Chique Chique. Depois de muito tempo que eu voltei, fiquei mais de 15 anos no Capão Martim, lá no assentamento. E hoje eu estou aqui em Chique Chique, a pena trabalhar para me garantir, meu ganhação, e pagar todas as minhas contas, as minhas contas que eu tenho que pagar. Então, estou aqui na cidade de Chique Chique, mas eu estive no Capão Martim no domingo passado. E logo, logo eu estarei lá de novo. Inclusive, eu vi umas imagens nos vídeos. É muito lindo. É o Capão de Martim, ali, o povoado do Soen, né? O povoado do Soen, quando você vai do Marroá, entra pelo Marroá, né? Depois vai bater lá no povoado do Soen. E pena que eu não pude fazer o vídeo do Marroá, né? Porque eu vinha trazendo um rapaz que estava no quilômetro 50, e lá o quilômetro era 30, e tinha mais duas levas para o Capão de Martim. Então, na vida, eu vinha trazendo um rapaz, revocando, porque ele queimou a moto, e aí amarrando a borracha atrás, saímos empurrando o feeling, e aí mandei ela até o Capão de Martim. Com certeza. Existam, inclusive, o papel que ficou ali no Britadão, né, Rafael? Filmei ali perto do Britadão, depois da entrada de... O povoado do Rio, os povoados ali de Santa Inácio, depois eu filmei, o povoado também ali, do Soen, Capão de Martim, só não filmei mais povoado porque é o meu tempo. E eu fui à rua para o trabalho, né, coisa de acima, coisa de acima, passei no Barro Vermelho, passei no Buriti, fiz um vídeo lá também no Barro Vermelho, Barro Vermelho não, pessoal. É Pedra Vermelha, Pedra Vermelha, Corrigindo, Pedra Vermelha e Buriti. Inclusive, eu estive batendo com o pai do nosso amigo Rafael, é gente boa, é gente senhor de respeito, e eu acompanho, sempre acompanho as redes sociais do amigo Rafael, acompanho o canal do YouTube, e, inclusive, eu, juntamente com o amigo Angelo Senna, ficamos encantados com o quanto da beleza ali, né, do povoado do Soen, do Britadão, né, Pedra Vermelha, além do gentil do outro, do Capão do Martim também, inclusive, né, o Capão do Vítio, e lá em tudo desse vídeo, pessoal. Eu queria que o Rafael, você faça uma mensagem aí, para todo aquele jovem que quer ingressar aí no trabalho, tem que meter a cara nele, tem que meter a cara nele, tem que meter a cara nele, quando a gente convisa, aquela música, né, tem aquela música, naquele itá, né, um dia o passarinho da Ásia e quer voar, né, o passarinho da Ásia e quer voar, então, a mãe da gente, a família da gente, o pai da gente, a avó, cria a gente, mas, é triste quando a pessoa sai, né, quando a pessoa sai, nem toda a mãe, pega o seu filho, cria aças e vai voar, mas é a lei da vida, né, você tem que meter a cara, com todas as dificuldades, se não der certo, a gente é bom, né, Rafael? E o genetor? Tem um ditado, né, como diz a música do Floral, Na minha vida, tudo acontece, quando a gente rala, mais a gente cresce, Hoje eu sou feliz porque eu sonhei com você, amanhã pode chorar quando a gente vê, Seu olhar é igual o diamante, se você tem a fé em Deus, pensa em diante, A vida me ensinou a nunca desistir, nem perder, nem ganhar, Mas pode me tirar tudo o que tem, só não pode me tirar as coisas boas, Que eu fico pra quem eu amo, o universo é uma canção, História, nossa história, dia de luta, dia de glória, Nossa história, história, dia de luta, dia de glória, Ó minha gata, aborada do meu sonho, Mas é assim, Agora ele nem jogou tudo, tá vendo aí? Inclusive essa música aí, eu ouvi, eu lembrei até de inscrito, né, De nosso amigo Selma, né? Eu lembrei de nosso amigo Selma, E sempre quando você, Quando ele abre o seu canal, ele clica nessa, Nessa resenha, nesse vídeo, Às vezes eu tô lá em casa, Aí ele abre o canal, ele tudo, E os primeiros vídeos que ele esquenta ali, Que ele vê, é essa palhinha, Você aquecendo a minha voz, É, aquecendo a minha voz, E no final esse vídeo foi interessante o papel, Ele diz assim, Em meia dificuldade, Quanto mais a gente chora, Quanto mais a gente vive, A vida me ensinou a nunca desistir, Nunca desistir, Nem perder, nem ganhar, Mas procurar evoluir, Pode me tirar tudo o que tem, Só não pode me tirar as coisas boas, Que eu fiz pra quem eu amo, O universo é essa canção, História, nossa história, Dia de luta, dia de glória, Então assim, a nossa vida é uma história, pessoal, Dia de luta, dia de glória, né? Muitas vezes a gente é trabalhador, É chamado de vagabundo, Porque a gente só anda na correria, Então aí essa música fala tudo, Essa música é Charlie Brown, Charlie Brown, Ele ensina muito, Inclusive eu sou muito fã do Inter de Chorão, Deu apelido dele, É o Inter de Chorão, Charlie Brown, Charlie Brown, Charlie Brown, Charlie Brown, Eu sempre gosto de publicá-la nas minhas redes sociais, Alguma frase, Algum desprecho do nosso interno, Chorão, Inclusive também, Deixar um legado a toda a galera do futebol, Também dizer que, Nossa, Não precisaria ser cedo, Nosso grande, Amigo Pelé, O Cisterno, Amigo Pelé, Fez muita história dentro do Santos, Futebol Clube, Ganhou muita conquista, Trouxe muita alegria pra seleção brasileira também, É, porque é o Pelé, Eu falo assim, E também, O Inter tá como eu agora, O Roberto Dino, E pessoal, É como, A vida ensina a gente pra ganhar, Perdeu, né? A evoluir. Muitas vezes, pessoal, Surgiu uma matéria, Né? Que a filha de Pelé, Que apareceu a filha dele, Foi empregado, Repercutiu o mundo. Agora vocês colocam na sua cabeça, Eu tô aqui, Eu sou fraco, Marco, Não sei não, Mas que é fraco, Aí quer dizer que a gente é solteiro. Tem um caso pra uma dona lá, Uma namoradinha com a dona, Engravida, Depois de 25 anos, 30 anos, Surge, né? Surge a pessoa, Como vai ser a cabeça da pessoa? Como vai ficar a cabeça da pessoa? Porque isso tá a resposta, Porque, Não, Desde criança, Quando a mãe teve a criança, Quando a criança tava com seus 4 anos, 5 anos de idade, Não procurou o pai, Agora, Eu sou fraco aqui, Aí, Marco, Eu saio da correria aí, Eu namoro, Já namorei em umas mulheres, Em uma cidade, Em outra, Já aconteceu o que acontece, Aí, Depois eu sou fraco aqui, Lascado, Não aparece nenhuma, Aí, Daqui um tempo mais, Eu, Aspeto na mega cena, Ou então, Eu tô, Nas alturas, Tô na Globo, Eu sou repórter da Globo, Vou ser convidado pela Globo, Pra ser repórter, Então, Pela recorte, Pela bandeiranta, Depois eu sopro na vida, Fico famoso, Aí vai aparecer, Filho meu, Que nem sei se eu tenho, Se existe, Então, Qual é a repercussão com ele? É depois de um tempo, Meu amigo, O cara ralou, O cara, Porque o cara era preto, Negro, É, Conseguiu o objetivo dele, Cresceu, Depois vai aparecer uma filha, Depois de 25 anos, 30 anos, Então, O cara tá certo mesmo, Ninguém não sabe a consciência, Cai na consciência, Se fossem vocês, Que acontecesse a mesma coisa, Que acontecesse com o rei, Por que o repúdio dele, De não aceitar a filha? Porque depois de 20 anos, 30 anos, Aparece, O filho, Que repercussão o pai, E até mesmo que fosse positivo, Mesmo que fosse positivo, Por que o pai do filho? Por certeza, Por certeza, É, Hoje, Então, É importante, É, A gente, Sabe, Que a mídia, É negócio de, Como você diz? A mídia, É, Inclusive, Uma vez, Eu, Mudando de assunto, É, Diz que a Sem Pai, Já sou grande, É, Ela é, Que o Deus do Tenha, E nosso amigo, Roberto, E, Inclusive, É, Uma pessoa, Uma vez, Me procurou, Por sua vez, Ela me parou, Não posso dizer o meu nome, E ela perguntou, Ô, 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 Só virou pra mim e falou, É, Na verdade, Ele perdeu o povo, O cara agora, Só enchendo a cara de água, O cara agora, Só comendo água, E caiu na mídia, Caiu na mídia, Ninguém ouve mais falar, E Rafael, Meira do Oliveira, Eu, De 2019 pra cá, Foi tanto que, Rafael, Última década, Aquele saldo, Ele foi falando, Ô, 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 Eu vou falar o porquê, Eu vou falar o porquê, Agora, Eu vou falar o porquê, Agora, Não sei a pessoa, Percendo um olho, Ou a pessoa querendo alguma coisa, Através de seus vidros, É, Vou falar uma coisa, É, Aqui pra nós, Eu não sou, É, Preconcetuoso, É, Tô humilde, Eu peço atenção nas coisas, Eu peguei, Peguei, Meu celular queimou, Tive que comprar um novo, Pra fazer a publicação, Pra, Pra, Pra meus vídeos, Um celular caro, Que eu tô pagando, Parcelei, Eu vou deixar parcelar, Porque eu já tinha comprado outro celular, Um celular, Que tem queimado, E aí, Foi ter que fazer outro, Foi ter que comprar outro celular, De dois mil e poucos reais, Pra poder fazer a publicação, Ninguém não vê isso, Ninguém não vê o horário que eu treino, Por quê, Percal? Eu, O horário que eu treino, É revezado, Eu não acredito em Deus, Mas, Eu não acredito, Mas, Macumba, Feitiço, Inveja, Aqui na Paísa, Em todo canto, Existe macumba, Feitiço, Inveja, Pessoas querendo fazer o mal, Então, Eu treino, Me horário, Só tem nada, Agora, Se a pessoa quiser, Me ver treinando, Ao vivo, Na feitura, E me acompanha, Me paga, Me paga, E olha, 30 minutos, No treino, Eu vou contar pra vocês, Me ver treinando, Mil reais, E outra fé, Porque eu treino mais, É me horário, É alternado, Alternado, Eu treino no mesmo horário, Trabalho de torção civil, É pesado, Faço vídeo, Porro, E também, Eu não vou me demonstrar, Meus treinamentos pra ninguém, Com certeza, Eu tive, O ano passado, Muito cansado, Porque eu fui muito civil, Quando eu ia correr uma corrida, Eu tava cansado, E outra, Não tinha, Não tinha a fôlego, Pra correr corrida, Mas eu ainda participei, De seis corridas, Sem a fôlego de ninguém, E outra, De um ano de 2019, Pra cá, Um ano de 2019, Assim, É fase, Né? Um ano de 2019, Você tava estourado, Puxava mais, Mas, É aqui, Tem uma hora, Que nem todos, Toda hora, É hora do cara, Puxa, Você vê que a gente sente cheio, Que é o único cara, Que acredita que a gente dá, Tem um atletismo, A gente sente cheio, Que é assim, Que eu digo, Desde a cadeia, Desde a cadeia, Desde a cadeia, Um cara que, Que veste, Assim, Ah, Talvez, Tive um patrocínio aqui, Um patrocínio ali, Mas, É meio difícil, Não é, É meio difícil, E aí, O povo, O povo só viste, É na faca, Ah, Eu, Ele tem que estar ali, Que mim lá, Eu vou filmar, Aí joga, Como, Como, Fizeram uma sacanagem, Mas, Eu, Eu, Eu estou falando, Eu falo para você, Marcos, Fé no ramo, E, Com todo respeito, Eu respeito, As autoridades daqui, Já me falaram, Assim, Pessoal, Eu não sei, De pedir patrocínio, De pedir patrocínio, Que ele quiser, Aí me falaram, Por que você não vai, É, No prefeito, Pedir um patrocínio, Eu disse, Não, Ele dá, Se ele quiser, Eu respeito, A pessoa dele, Ele, A gente tem que respeitar, A vontade dele, Então, Ele é um cidadão, Uma pessoa, Também, Como cidadão, Ser humano, A gente não pode, Pessoal, Toda hora, Está criticando o prefeito, Então, Se você quer alguma coisa, Você tem que ralar, Tem que buscar, Correr atrás, Para esse negócio, Só prefeitura, Prefeitura, Ah, O prefeito, Que deu ajuda, Não, O cara, É parte de família também, Nada preocupado, Com as suas alegras, Tem seus problemas, Quem é que não tem seus problemas, Então, A gente tem que respeitar, É, A, 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 Gente, 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 Ferro, Vocês tem que parar, Gente, Esse negócio de colocar só prefeitura, E um negócio de esporte, Prefeitura, A gente, A gente, A gente, Decida dos empresários, Os empresários também tem que ajudar o esporte da nossa cidade, Se não for os empresários que ajudam o esporte da nossa cidade, O esporte não vai para lugar nenhum, Para desse negócio, Tudo é prefeitura, Tudo é prefeitura, Tudo é prefeitura, Vamos acabar disso, Se você quer dar apoio a uma treta, Não importa se a modalidade tem a minha ou a outra, Para desse negócio de falar, O prefeito te deu apoio, Porque quando vocês, Vocês falam, Assim, Ah, O prefeito, Naquele dia adiante, Eu não amo a tarde de patrocínio, Eu fico assim, Como faz correr, Corrida com mão, E uma, Meus treinamentos, É tudo alternado, Meio horário diferente, Eu não treino no horário, Porque eu sei, Eu me passei lá na São Silvestre, Lá de São Paulo, Né? É, A pior coisa, Pessoal, O pior feitiço, A pior macumba, É inveja, Com certeza, Então, A gente tem que parar disso, De botar tudo em cima, Do prefeito, É, No negócio de esporte, A gente tem que respeitar, É ser humano, Igual a gente, A gente não acha, É, Bombardeando, É, Só, Dizendo, Falando do prefeito, Falando isso, Não, Esqueça a prefeitura, Se vocês quiserem apoiar o esporte, Apoia de coração, É, São cidadãos, Como a gente, O vídeo não ficar muito longo, É, Esse vídeo aqui, É o canal do YouTube, A gente, Como, Serra a frota certa, Todas as palavras, É, Só deixar aqui, Para ele claro, Que ninguém quer, Até o momento de lazer, A gente não conseguir, Ah, Beber, Beber um monte, Comendo água, É, A gente trabalha, A semana toda, A vez, A vez de segunda, A domingo, A vez de segunda, A domingo, E aí vem, Vem o donário, Aí vem o donário, Aí vem o donário, E diz, Eu tô comendo água, Agora tu tá vendo aqui, Aqui é a Coca-Cola, Aí diz que é cerveja, Diz que é cerveja, Cadeu cerveja, Cerveja assim, Ah, Camilo, Eu, Eu, Eu fui, É, A gente trabalha pra curtir, Eu fui repor energia, Naquele dia, Porque eu tava treinando demais, Eu tomei uma bebida, Pra repor energia, Porque eu repor energia, Pra ressuscitar, Que o calor do chique-chique, É quente, Vem treinar comigo, Eu, Eu, Dizendo que eu tô aqui, Eu corro com qualquer um, Me chama pro sol, Eu chamo pro sol do meio, Quem é que quer treinar aqui comigo, Ninguém quer treinar comigo aqui, Diz que quer sombra, É a sombra, Vem aqui correr comigo no sol, Quem é que eu desassume qualquer um, Rapaziada, O vídeo tá ficando muito longo, Que é, Das minhas condolências, Das minhas, É, Confiderações finais, E agradecer, A toda a galera do Lito Baixo Francisco, A gente, É, Vai ser esse vídeo, Mas logo após esse vídeo, Vai ter mais um vídeo, Que a gente vai estar falando aí, Sobre outro assunto, E que mandar um alô para o meu amigo, O Marcos da Sapeiro Preto, Para o meu amigo, A Rihanna, Para o meu amigo, A Rihanna, Para o meu amigo, Para o Marcel, Acompanha aí o canal, Para a Rihanna, A Rihanna, A Jaqueline, Para a Mario, Vitória, Todo o pessoal mesmo, A Rihanna, Para o meu amigo aqui, Rafael, Para o meu amigo, que veio, sua esposa e Karina, para todos que estão ouvindo o canal, foi o canal do Rafael mesmo, do Rio de Janeiro eu vou deixar aqui, agora o Rafael vai dar a segunda lente a segunda lente final, mandar a aula dele e também para todas as regiões ele vai gostar Rafael, eu passo a palavra para você agora e é com você pessoal, eu quero agradecer primeiramente a Deus mandar um o padre Cláudio que ele sempre, quando eu faço torrendo, treinando, ele sempre manda aquele alô, aquela energia positiva, o padre Cláudio agradecer a todos os meus ouvintes, alô meus placentos da rede social, o Zé Luciano, o Segredor do Santos meu amigo Alvi a Capelão, a Delírio, o Viga e a Mique, o Pequeno Alto e agradecer também a meu amigo Danilo ICN, que é um patrocinador meu nessa luta da minha maratona de lá de Petolina, Pernambuco com fé em Deus o máximo vai dar tudo certo e eu vou dizer a vocês pessoal, que eu vou participar de várias provas aqui na Bahia com fé em Deus eu estarei participando de umas 10 provas no ano passado foi 6 provas esse ano agora é 10 provas e desde já agradecer a todos vocês da minha terra natal eu sou de Chique Chique eu nasci em Chique Chique eu nasci na rua Pedro Mariano viu pessoal e morei muito tempo na rua São Francisco no centro da cidade e hoje eu estou morando passando tempo aqui no bairro São Francisco e morei quase 15 anos com a Pôr Martins estou lá hoje até hoje lá tenho uma residência lá e quando dá um tempo eu vou pra lá então eu só vim aqui a trabalho e dizer a vocês que estou nativa estou treinando pra valer estou com saúde agradecer o pessoal aqui do bairro São Francisco porque a sede é aqui no bairro São Francisco mandar um alô para a minha amiga Francisca de Copichaba hoje ela está em São Paulo curtindo essa live e também mandar um alô para meu amigo João Carlos na rua Dom Pedro II que é um fã meu que quer me conhecer e a todos vocês que curtem as minhas publicações valeu meu povo e desde já agradecer também meu primo Ronaldo Rodrigo que está lá em São Paulo curtindo as minhas publicações alô Vilnei alô todos vocês e a todos meus amigos aí que estão na luta aí e desde já agradecer o povo de Chiquichique é meu povo que eu nasci aqui em Chiquichique criei amo Chiquichique e Chiquichique está crescendo Chiquichique um dia pessoal vai ficar igual a capital de São Paulo grande e enorme vocês podem acreditar olha o que eu estou te falando Chiquichique é uma cidade linda maravilhosa eu amo Chiquichique e gosto de Chiquichique tem muito lugar para explorar da nossa terra porque é bom demais é bom demais eu deixo eu deixo meu encerramento com o Marte e eu e você que está falando com o Rafael Raia através da Alô a Jair do Sena o campeão de informação do Rádio Ado Sena Alô a Jair da Rádio TV da Rádio TV Alô a Jair do Sena Alô a Jair do Sena aquele abraço né Alô Luciana Alô Ana Alô Ana Alô Ana Lúcia Alô Ana Lúcia Alô Ana Lúcia Alô Ana Lúcia inclusive ela está aqui ela está aqui ela está aqui Chiquichique ela está aqui em Itagatua Alô Maravilha vamos encerrar aqui vamos encerrar aqui esse vídeo é Tete o nome Chiquichique queria dizer Chiquichique mora aqui sempre mora aqui eu amo Chiquichique eu amo Chiquichique é todos e você que é em São Paulo Brasil e aqui é o Rafael Baio seja bem vindo aqui em Chiquichique da Bahia um abraço rapaziada Rafael vamos finalizar o vídeo né Rafael você se acompanha aí no canal do Youtube Rafael Meira de Oliveira e a Bárcia da Capa Alô da Êxia brother na Brasil olha aí aquele abraço cara valeu rapaziada do céu alô pedinho um abraço tchau fui chac valeu